Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Espero que sim, gente! Minha gente, mais um vídeo para o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho da educação e também vai fazer parte dessa família junto comigo, tá bom? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho. Eu vou ensinar vocês como fazer a cura de panela antederente. Gente, sim, estou com a mesma roupinha do vídeo que vocês vão ver amanhã, tá? Porque eu estou gravando um vídeo, né? Não, amanhã não. O vídeo que eu gravei hoje vocês vão ver sábado ou domingo, porque vai um antes. Então, essa roupa eu vou estar, eu estou com a roupa do vídeo que vai sábado ou domingo, entendeu? Por aí. E é isso mesmo, gente. Eu vou gravar um vídeo bem rapidinho aqui para vocês como fazer a cura da panela antederente, tá bom? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, vem fazer parte dessa família. Em nome de Jesus, me ajuda a chegar nos mil inscritos. Compartilha esse vídeo, mulher. E vem comigo, bora! E é só o primeiro passo, né? Você vai tirar tudo que vem aqui, ó. Lógico. Eita! O negócio tá difícil, entendeu? Vai tirar, né, ó. E nelas mesmo vem dizendo, né, como se faz. Agora, o bichinho chato é isso aqui, ó. Saiu. E aí, meninas, é, pede, né, óleo. Qualquer tipo de óleo, né, azeite. Se eu tô sem óleo, sem azeite. Sem óleo porque eu não uso óleo e sem azeite porque acabou. Então eu vou pegar esse aqui que eu assinei umas coxinhas, um pouco desse. E pra não belar minhas mãos, né, amor? Né, querida? Vou botar assim, ó, com papel toalha. E vou passar em todo o interior. Ó, na frigideira. Todo o interior. Vou pegar mais aqui, pegar baixo. Não precisa ser muito não, tá? Porque tá congelada, então eu não sei a quantia certa que tá aqui. E aí você passa em tudo, tá vendo? Passei bastante nessa. E agora, nessa outra aqui, do mesmo jeito. Mesma. Mesma forma. E aí a gente vai ligar o fogo por 3 a 5 minutos. E aí, ó, liguei, né? Já liguei, tá vendo o fogo? Ligado. Nas duas. E aí vai deixar fazer a cura por 3 a 5 minutinhos, né? Depende aí do tamanho da panela, do calor, também da chama, né? Se é fraca, se é forte. Então deixa aí. E depois, a gente vai deixar aqui ela esfriando, né? Deixa esfriar totalmente. Depois de esfriar, lavar. Tá? Lava ela bem lavadinha, tá certo? E... Tá pronto pra uso. Vamos lá. Deixa vocês acompanhando aqui, ó. Dizem que protege, né? Ativa a aderência do... Da panela. E protege mais ainda, né? Bom, eu faço porque tá pedindo pra fazer, né? A descrição. Mas... Confesso pra vocês que aqui em casa tem que ter muito cuidado mesmo. Por conta que os adolescentes meus, né? Eles fazem bastante coisa, né? Fritam ovo, faz tapioca, assam o pão. Então, eu tenho que ter maior cuidado. Porque, inclusive, uma dessa daqui, da Tramontina, viu? Meus meninos quebrou a... Saiu a alça por conta de calor excessivo. Que eles nunca baixam pra fritar um ovo, pra fazer um tapioca, pra fazer um pão. Eles nunca baixam. Sempre deixam em fogo alto. Que nem aqui, ó. Ó. Tá baixo, tá vendo? E o reclamo é muito mais adolescente, né? Pronto, gente. Ó. Tá saindo a fumacinha. Vocês estão vendo? Não sei se dá pra ver. Ó aí, ó. Dá pra ver, né? E agora eu vou desligar. Tá? Já passou dois a três minutos. Agora eu vou desligar e vou deixar ela, por ela só... Ó a fumaça lá, ó. Ó. E vou deixar elas aqui, por elas mesmas, esfriarem. Depois eu laço. Só lavar. Esfriou. Só lavar a sua panela, a sua frigideira. Tá pronto pra uso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família. Beijo e até o próximo vídeo.